Siriema O amor já bem distante Que ficou a me esperar Sou culpado, sou errante Dela eu só tenho um nome E um retrato desbordado Que aos poucos perdeu a cor Hoje parecem lutar Siriema cantou Debaixo da bichabeira Quando Siriema canta Que salva da bichabeira Siriema cantou Debaixo da bichabeira Quando Siriema canta Que salva da bichabeira O cantar da Siriema É o canto triste da espera Espere por mim Helena Vou voltar na primavera Ouvir Siriema cantar Entre flores campineiras E ela a me esperar Debaixo da bichabeira Siriema cantou Debaixo da bichabeira Quando Siriema canta Quem é que não sei de saudade? Que salva da bichabeira Também sou humano Siriema cantou Debaixo da bichabeira Quando Siriema canta Que salva da bichabeira Siriema cantou Debaixo da bichabeira Debaixo da bichabeira Legenda por Sônia Ruberti